Olha só, nós estamos aqui na Gaia para mostrar algumas produções especiais, como essa, por exemplo, que a Ingra está usando. Deixa eu te usar como modelo, vira de lado, Ingra. Que peça bonita, é uma coisa de alfaiataria, como a jaqueta de couro. Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você, Val? E aí, de quem é essa peça linda? É da Andréa Boguzia. Gente, desde que eu sei se me sabe trabalhar com a Andréa, a coisa foi, né? Ah, nós adoramos. Quer dizer, mais ainda. Aham, ele e a Andréa. Tem peças muito diferentes, né? Sim, acho que bem pensando no corpo feminino. E eu também vi que a nossa modelo estava com uma roupa laranja, já está com uma roupa laranja, que eu cheguei, ela já estava vestida. Achei aquele tom bonito no tom de pele dela, tudo. É, NK, com os paetês, um pouco mais discretos, maiores, porém mais discretos, o tom deles. E a cor ficou bonita, o trançado, tudo maravilhoso. Sim, são peças, assim, muito delicadas, tem muitos detalhes especiais. Bom, hoje o nosso editorial, inclusive, é mais curto, porque a gente, semana que vem, tem um lançamento aqui. E a comemoração, principalmente, de um ano de loja, que passou assim. E aí a gente vai estar só dando uma pitadinha para vocês do que vai acontecer no dia. Isso mesmo, Val. Vai ser dia 8. Terça-feira, a partir das 18 horas, mas o dia inteiro nós vamos ter algumas coisas especiais. É um ano aqui, sete anos da loja de Curitiba já, então nós estamos muito felizes. E eu sei que vocês estão felizes e tem, inclusive, prêmio para ter chegado, né? Tem, você viu? Dá para chegar aqui para a gente mostrar? Bem exclusivo. Que isso, essa estampa. É uma saída da Patibô. Olha isso. Olha que festa linda. Sim, é um modelo exclusivo. Vai ter quem vier na Gaia. Ah, sim. Olha só que peça bonita. Não, olha a mistura. É louca para estrear. Então, quem vier aqui vai estar ganhando essa saída da Patibô? Vai. Vai ser bem legal. Que vem para comemorar, para ver as novidades, para comprar peças bonitas, porque o final do ano está chegando. E ainda de quebra, você tem um brinde como esse. É isso? Isso mesmo. Todo mundo convidado, então. Alguns sorteios. Todos convidados. Obrigado, Ingrid. Obrigada. Obrigado, Ingrid. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal